Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Saiu agora a pouco da água, não sei? É. Olha quem tá aqui, pessoal. Oi. Uma pedrinha verde. Você já viu o cargo do cabelo? Cabeludo? Tá molhadinho. Rapaz, interessante, né? Deixa eu pegar ele aqui, ó. Parece que não morde, não. Homem. Cara, é grande. É. Você já viu o cargo do cabeludo? Deixa eu mostrar aqui direito, pessoal, pra vocês verem. É. Ux, que coisa, hein? Eu achei que era uma pedra. Depois eu percebi que ele tava respirando. Eu vi a cabeça dele por baixo da carapaça. Na verdade, isso aqui não é cabelo, né, pessoal? Ah, não? Não. Aqui, gentil. Deixa eu procurar uma posição melhor, galera. Espera lá. Vai ter um pé cheio de espinho. Eita. Olha. Isso aqui... Isso aqui é que pega... Isso aqui é lodo. Entendeu? Ah, eu tô entendendo. Pega nele aqui, ó. Tipo, essas plantinhas aquáticas que pegam nas pedras. Entendeu? Aí, gruda nele aqui, ó. Olha, olha. Olha a garra do bicho, cara. Olha o tamanho dessas unhas. Tá querendo ir embora já. Olha onde ele, ó. Tá, tá querendo ir embora. Ele vai dar uma carreira aqui pra cima de mim. Cara, jurava que era uma pedra. Como ele escala essas pedras tudo, né? Interessante, hein? Olha. Olha o tamanho da... Meu Deus. Tamanho das garras do bicho. Uau. E tem cinco dedos, né? Confere. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha. Paz, que bichão. Grande, né? Grandão. Olha. Olha essas garras. Isso corre pra caramba, viu? Sério? Corre, corre. Oxe. Você pensa que ele... Que tem aquela história que o cagudo é... Lento. É lento. É lento. Mas o jabuti. O jabuti é lerdo. Então esse não é jabuti. Esse aqui não é jabuti não, pessoal. Esse aqui é o cagudo d'água. É... Eu acho que eu tenho uma matéria com esse bicho aqui aí no canal dos primeiros vídeos. E... Eu apresentando pra vocês. Esse bicho aqui é rápido pra caramba. Então esse deve ser do tipo daquele que eu gravei naquele dia no Rio, que ele deu aquela carreira? Provavelmente. Cara, é muito rápido. Eles são muito comuns aqui dos rios. É. Olha, agora ele já sofreu algumas... Algumas lesões, ó. Tô vendo. Ó. Tá vendo? Aí isso não é natural dele não, no caso. Ó. Não é não. Isso aqui foi algumas lesões que ele já sofreu, ó. Com enxurrada... É. Alguma... Alguma... Alguma imprensão de pedra, né? A enxurrada. Alguma coisa desse tipo. Faz, hein? Ou... Ou algum... Algum predador. Ou alguém mesmo. Entendeu? Alguma... É. Enfim. Mas ele já sofreu isso aí, ó. Tá vendo? Três... Três lascas aqui na... No casco dele aqui, ó. Ó. Tá até sensível, né? Duas... É. Duas, três. Tá vendo? Rapaz. Olha a boquinha do menino, ó. Deixa eu pegar aqui um pauzinho pra... Cuidado que a mandíbula dele é poderosa. É. Mas não é tanto essas coisas, não. Rapaz, que interessante. Caraca! Vem, vem aqui, vem aqui. Ô, louco! Vem aqui, ó. Olha. 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 Vamos ver a potência? Vamos. Rapaz. Pode descobrir. Pode descobrir. Pode descobrir. Tô sentindo. Tô sentindo. Tô sentindo a pressão. Caraca! Caraca! Que força! Olha. Eu tô sentindo aqui a pressão, pessoal. Pegou, pegou. Olha. Olha a cabeça dele. Olha. Oxe, que... Que coisa. Olha pra isso. Olha. Pessoal, é o seguinte. A natureza é incrível. Se ele pegar no dedo aqui... Olha. Dessa brincadeira. Se ele pegar... Se ele pegar no dedo aqui... É... Ele faz um estrago. Um estrago. Um estrago, viu? Ele faz um estrago no dedo. Vou ter certeza. Olha. Olha. Rapaz. É, muitos chamam ele o cargo do cabeça de cobra, né? Justamente por esse formato aqui. É, parece lindo. Agora esses bichos aqui, cara, eles caem demais nos anzolos. Eu sei. Você joga um anzol e eles acabam pegando a isca. Cara, e quando puxa, o pessoal pensa que é peixe. Não é. É o cagno. Sabe o que é que faz? Os caras pegam... Corta a cabeça. Corta. Desce para a cabeça dele e o bichinho morre. Porque ninguém tem a... Nem a coragem e nem também a paciência de tirar um anzol, né? Tá nem aí, né? É verdade. Eu, no meu caso, eu tiro. Entendeu? No meu caso, eu tenho como tirar. Quando eu pego... Se você me permitiu falar aqui. Pode falar, vai. Quando acontece que ele está pescando um anzol e ele pegando um anzol, eu seguro a linha. Enquanto ele se mantém pendurado, com o anzol machucando, ele não vai encolher a cabeça. Então eu piso na carapaça e com jeitinho eu coloco um pau, a boca fica aberta e eu tiro o anzol. Qual eu estou fazendo aqui, né? Isso. Tiro o anzol para fora. Vai aí, pessoal. Todos que eu pego eu solto. Vamos soltar ele ali? Vamos. Fazer a soltura. Poderia abater para tirar o anzol, mas nem serve de alimento e não tem para que. É muito comum a gente encontrar as carcaças deles, né, Antônio? Bastante. Estou tirando aqui um espinho que pegou no pé, pessoal. Espinho? Está cheio de espinho aqui. Entrou por tudo quanto foi canto hoje. Está cheio de espinho aqui a bota. Você acredita? É malícia, espinho de todo jeito. Vamos soltar aqui, pessoal. Aqui os animais vão para a natureza. Aqui não tem esse negócio de... É, o equilíbrio da natureza estava muito melhor se tivesse essa consciência, né? Porque tudo tem que ser equilibrado. Tudo. Quando começa a tirar um ser de um local, já falta para outro, enfim. Já desequilibra tudo. Ah, alguém pode perguntar, por que não deixei ele aí? Mas é porque a gente quer mostrar ele, entendeu? O pessoal indo, está bom? Só para isso. É, e no local onde ele está também já está correndo um risco, né? Às vezes aparece um bicho grande. É, se nós encontrarmos outro, pode encontrar, né? Exato. Vamos ver se ele é rápido mesmo. Eita! O negócio é eu passar aqui. Está ele aqui, né? Pode ser? Pode. Dá para ver aí na água? Uhum. Como ele é verde e está verde, ele vai se camuflar ligeirinho. Então, vou botar ele aqui. Bota em cima da pedra para nós ver a carreira. Juro que não dá para anotar aqui. Olha. Eita! Eita, ligeiro mesmo. Caraca! Uia! Está vendo aí? Rapaz! Olha ele aqui, olha aqui, olha aqui. Olha ele aqui, olha aqui. Voltando, ele voltando, ele voltando. Olha lá, pessoal. Olha a mancha no centro da pedra. Lá vai ele, vai para a Luís, minha terra de novo. Pegou! Pegou! Ele levou uma pisa. Ele está apanhando, galera. Eita! Puxa! Vai cair dentro da gana. Perdeu! Olha ele. Que adrenalina! Olha, ele enganchou. Ele enganchou aqui, pessoal. Acredita? Olha. Bichinho, né, velho? Ou seja, se ele enganchar e não conseguir sair, é fatal, né? Ele morre. Rapaz! Ô, rapaz! Tu vai para casa, velho, de vergonha. Vamos para ela ali, na areia. Vamos! Segura aí um pouquinho. Segura um pouquinho. O que foi? Achou outro cadro? O que é isso aí, homem? Eita! Está passando o bicho aqui. Acho que tem as capivaras, galera. Acho que tem as capivaras aqui, olha. Pera santa, é mesmo, olha. Olha. Tem mais aí? E não é uma só não, tem. Olha, está entrando na margem do rio. Não é uma só não, viu? Agora vamos soltar o bichinho, né? Sim, e será que ele vai correr de novo? Vai. Foi. Ó, a areia é movedista, galera. Vixe! Afundou! Vamos ver? Caramba, e é ligeiro mesmo, viu? A areia é morrediça, afundando eu. Deixa eu virar para cá. Não é para quê? Não. Se eu quero soltar ele para ele ir embora, para a água lá. Agora vai cheio, banguela. Lá vai ele. Deixa eu virar. Deixa eu virar. Deixa eu virar. Cara, é muito ágil, viu? Olha. Uh, agora foi. Foi-se embora para o porção. Rapaz, e aí? Você viu aqui, ó, a quantidade de capivara que está passando aqui? Ó. Verdade. A areia é movedista, galera. Olha, olha. 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 Cadê? Olha aqui, ó. Está saindo muita capivara aqui, viu, galera? Olha. Ó. Eu conheço bem essa região aqui. Eu nunca vi capivara aqui. Nunca viu? Nunca. Rapaz. Nunca. Estou falando nunca. Nunca. Conheça isso aqui com a palma da minha mão. Conheça isso aqui com a palma da minha mão. Inclusive, vou confessar para vocês. Essa área aqui, ó. Essa área aqui. Todinha aqui. Eu já fui morador aqui, desse sítio aí, desse cercado. E nunca viu esse bicho? Nunca. Estou falando para vocês. Nunca vi capivara aqui. E agora a gente está encontrando. Eu já tinha recebido a dica. Vim olhar. Confirmei. Vi as pegadas. E agora... A gente veio descendo aqui, olhando. Já encontramos as fezes. As pegadas. Então quer dizer que tem. Ou um casal. Ou uma... Uma mãe com um filhote. Porque a gente vê pegadas grandes. E pegadas... Menor. Menor. Então... A gente vamos tentar... Desvender esse negócio aí. Porque aqui... Eu nunca vi capivara aqui. Nunca. Estou falando para vocês. E eu quero encontrar. Eu quero encontrar para... Mostrar para vocês aqui. É... Provavelmente deve ter migrado. De algum lugar. De outra área para cá. Mas aqui nunca, nunca. Porque essa área é muito frequentada aqui. E eu nunca vi... Capivara por aqui.